11 minutos de bola rolando aqui no estádio, açaí sempre mais, marca também RR10 Tocantins e você vai concorrer a um quilo de açaí. Obrigado Rafael Lisboa, Irão Júnior, toda a família. Quase cabeludo, tem nada de cabeludo, olha a equipe do capital chegou, pintou primeiro, Matheus, zagueirão, aqui aos 27 minutos, aqui aos 27 minutos desse primeiro tempo, zero grupo, zero capital, Kennedy, pra lá pra cá no manda-manda encarou a marcação, Kennedy bateu e o Tássio fez a defesa. Olha o capital, tentava ali, jogado ali o Raikard, o Raikard, né? E aí, Bruno Cunha vem buscar, Vitinho, Bruno Cunha, recebeu, bateu e o gol! GOOOOOOOL! Bruno Cunha! Um tirambaço! Aos 46 minutos desse primeiro tempo. Jogada, rápido jogada, em pé em pé. E aí, mandou forte, mandou forte. Abrindo o placar. O posto ali, no município Itabalcão, na BR-153. Todos aqui assistindo a nossa transmissão. Olha a equipe do grupo chegando. Vai na linha de fundo, tentou! Alô Júnior, aquele abraço, obrigado pelo carinho. Conosco também, combate esportes. Olha o grupo chegando! Autorizado, Ederson e Cabeludo. Bateu, a bola explodiu. Ali na defensiva, voltou. Olha o capital. Tentou o cruzamento ali. A bola foi travada, a bola veio na área, subiu e o gol! Gol do capital! Tales, com a número 16. Aos 31 minutos de bola rolando, desse segundo tempo, após a cobrança da falta. O capital aproveitou e chegou o empate. Jogada de insistência. E aí, favorecendo a equipe do capital. Vem direto, Ederson, Matheus! Matheus mandou para o escanteio, aos 34 minutos desse segundo tempo. Tchau! E aí E aí E aí